Como é que a gente prepara e faz a viabilidade financeira? A viabilidade financeira de clubes e entidades esportivas, que é outro desafio que qualquer presidente de clube tenha dificuldade enorme, entender a composição de receitas do seu clube. Tenho certeza que, vindo de anunciantes, vindo de patrocinadores, vindo de agentes de marketing esportivo, o profissional do IBMEC que está à frente das disciplinas aqui está mostrando um novo cenário para o aluno que está chegando, seja fazendo transição de carreira ou seja construindo a sua carreira. Muitas das pessoas amam a área de gestão esportiva e falam assim, como eu posso entrar nisso se eu já sou um advogado conceituado, se eu já trabalho com logística de uma maneira consistente, o que eu faço para fazer a transição de carreira? Trouxemos uma série de disciplinas diferenciadas para mostrar as oportunidades que as pessoas não enxergam, por exemplo, gestão de arenas, instalações esportivas, planejamento e comercialização de eventos esportivos, que são disciplinas fora do establishment, quer dizer, são disciplinas efetivas do mercado. O que eu quero aqui são profissionais que enxerguem, direcionem suas baterias para o mercado. Aqui eu considero a porta de entrada para o mercado de trabalho na década de ouro do esporte brasileiro.